Olá galera, oi o Matheus aqui do canal Dicas e hoje eu vou trazer uma dica pra vocês como preencher um currículo aí vital passo a passo, um currículo bem personalizado pra vocês estar entregando na empresa aí de vocês, ok? eu tô aqui com um programa aqui, que esse programa eu fiz bastante currículo eu trabalho aqui com informática, trabalho com bastante coisas aqui e futuramente aí, se tudo der certo, se esse canal for pra frente eu tenho muitas dicas pra mostrar pra vocês é de tudo que eu faço aqui, de informática, de trabalho que eu faço é muita coisa, mas infelizmente o meu canal tá fraquinho por enquanto eu quase não faço vídeo nele, é lá um dia e a gente não tem equipamento, as vezes os vídeos não saem de uma boa qualidade saem um pouco chiando, mas dá pra entender por enquanto eu tô quebrando o gai assim, ok? então o programa é esse, currículo vital vocês cliquem aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês estar baixando esse programa um ívolozinho bem aqui, mas é só clicar em ok então vai abrir assim e aqui tem todas as configurações aqui em dados principais vamos começar aqui em dados principais aqui vocês colocam o nome de vocês aqui vocês colocam o nome, a data de nascimento vocês colocam aqui o sexo, masculino ou feminino aqui em estado civil solteiro, casado, viúvo aqui aparece assim solteiro, casado, divorciado ou viúvo então marca aí a opção de vocês aí aqui o número de telefone coloca aí o número de telefone de vocês não precisa colocar o 9 na frente não porque o programa não aceita se tiver um segundo telefone coloca aqui se não tiver o que você não quiser preencher pode deixar em branco mas no caso aqui essa primeira opção aqui tem que preencher todos os dados direitinho só não o caso do número de telefone se não tiver o segundo não precisa colocar sua naturalidade coloca aí sua cidade aqui vocês colocam o e-mail de vocês aqui onde está seu e-mail vocês colocam o e-mail de vocês o nome da rua sua rua aqui no caso complementos vocês coloca casa ou referência aí é um ponto de comércio aqui em bairro você coloca o bairro de vocês se não tiver bairro coloca centro aqui a cidade coloca a cidade de vocês aqui escolhe a cidade de vocês pronto aqui no caso aqui em rua aqui número se tiver número vocês colocam o número da casa de vocês aí se não tiver coloca coloca s traço n sem número ou se não quiser pode deixar em branco então vamos para a segunda opção aqui é segunda opção experiência profissional você já trabalhou em alguma empresa primeiro segunda terceiro quarto quinto se você já trabalhou em uma empresa vocês colocam aqui o nome da empresa o cargo que você ocupou observações aqui vocês colocam o início que vocês foram contratados e o período que vocês saíram vocês colocam aqui o outro ok aí o nome do telefone da empresa então essa é a segunda opção aí se vocês trabalham em mais empresas tem a segunda opção a terceira a quarta e a quinta então vamos para a terceira escolaridade você já estudou o que? primeiro primeiro grau incompleto completo vocês escolhem aí a descrição do curso e o nome da escola ok então vamos para a curso vocês fizeram algum curso tem algum diploma aí então se tiver a primeira opção vocês colocam aqui descrição do curso observação nome da escola duração do curso vocês marcam aqui se foi é um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses seis meses um ano um ano e meio aí vocês marcam entendeu essa opção aqui preencha tudo direitinho se vocês tem mais de um curso tem aqui para mais vocês podem colocar tudo quanto mais vocês tiver mais o currículo vai ficar bem personalizado para a empresa é muito importante ok então em curso agora vamos para a foto foto aqui vocês vão enviar uma foto aí para o computador de vocês escolhe aí uma foto que vocês gostem corte ela baseando uma foto três por quatro aí vocês colocam aqui eu vou é colocar aqui só um símbolo aqui do meu é do meu blog para dar um exemplo como se fosse uma foto aqui uma foto minha que eu estou colocando nesse currículo é informações aqui é onde você vai colocar os dados de vocês coloca aqui o número da RG número da RG número do CPF número da carteira de trabalho número do do título de eleitor caso essa empresa vocês estão preenchendo o currículo para essa empresa e tem outros cargos você escolhe aqui qual o cargo preferido agora se for só um pode deixar esse cargo pode deixar essa caixa aqui em branco no caso do salário contratado quanto você quer ganhar então eu não recomendo você marcar isso aqui então se por acaso essa empresa está oferecendo é um cargo de serviço então não precisa você marcar essas duas opções aqui ok então fica a critério de vocês aí e aqui para finalizar aqui vocês marcando essa primeira opção aqui coloca a minha disposição para uma entrevista ou possível contratação então quando você marca essa primeira opção aqui já vai ficar de padrão essa mensagem esse nome aqui no currículo agora caso vocês queiram escrever uma mensagem aqui falando sobre vocês vocês marcam essa última caixa aqui aí vocês falam um pouco sobre você fala tudo sobre você escreve uma mensagem aqui falando sobre você ok isso é muito importante até para a empresa e vai aparecer no currículo ok então eu vou deixar essa primeira opção aqui marcada de padrão eu vou clicar aqui gerar currículo vai aparecer essa caixa aqui você diz sim aqui vai aparecer essa segunda caixa aqui para você estar escolhendo aqui um formato aqui de letras mas se vocês acham que o formato aqui do currículo que vai ficar bom vocês cliquem aqui só ok aí vai ficar assim o tipo de letra é de padrão vai ficar assim e aqui no caso aqui onde eu coloquei o símbolo do meu blog seria a foto de vocês recortado tudo bonitinho como vocês gostariam que ficasse nesse currículo entenderam então aqui como eu não preenchi muita coisa aqui ficou só uma página agora se vocês vai colocar tudo que vocês possam terem aí de curso é preencher todos aqueles campos que eu deixei em branco com certeza isso aqui pode gerar umas duas três quatro folhas vai depender do que vocês vão colocar ok então esse programa de vocês preencher o currículo vital então para imprimir caso vocês tenham impressora na casa de vocês instalada no computador é só vir aqui e imprimir ou se vocês queiram salvar vocês cliquem aqui e vai salvar no formato pdf que vocês podem estar enviando também para a empresa ok e caso vocês preencherem todo o currículo ah mas eu todo o currículo para encher alguma coisa errada eu queria mudar isso aqui então vocês fechem aqui e vocês podem estar conferindo tudo novamente e corrigindo alguns dados que vocês colocou errado ou que vocês gostariam que fosse modificado ok então é isso gente espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal quem sabe futuramente eu possa estar dando umas vídeo aulas bem bacana para vocês e de uma boa qualidade ok então é isso gente até a próxima se inscreva no meu canal e deixe o like de vocês beleza beleza